Nesse mês teve início a pesquisa para o Censo Demográfico do IBGE e uma das preocupações do Instituto são aqueles golpistas que vão se passando por funcionários. É preciso ficar atento. A pesquisa que traça o perfil da população brasileira teve início no dia 1º desse mês. São cerca de 200 mil pessoas que vão visitar então 70 milhões de casas no Brasil inteiro. É muita gente. É obrigatório responder essas perguntas do Censo, mas é preciso também ficar atento na hora de se identificar aos recenseadores profissionais credenciados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como então identificar esse profissional da maneira mais segura? Perfeito. Obrigado, Rafael. Então, todo o recenseador do Censo Demográfico, o trabalhador do IBGE, ele se apresenta no domicílio com um crachá de identificação que tem uma matrícula CIAP, tem o número do RG também, e que você pode usar essa identificação, esse CIAP, para entrar em contato com o IBGE e confirmar se de fato trata de um trabalhador que está fazendo o Censo Demográfico. A gente tem dois canais para fazer essa verificação, é um telefone ou um site. O telefone é o 0800-721-8181. Você pode confirmar tanto a identidade do recenseador, como tirar outras dúvidas do Censo por esse telefone. E a gente tem um site chamado Respondendo ao IBGE, que o endereço é respondendo.ibge.gov.br, que você pode colocar ali o RG, a matrícula, o CPF da pessoa que está visitando a sua casa, que vai retornar ali se de fato é uma pessoa que está respondendo ao IBGE. E como eu estava alertando, a entrevista, a gente não recomenda, toda entrevista do Censo, ela é feita a partir de uma visita presencial do recenseador, que é preciso registrar ali a localidade daquele endereço, para a gente saber dar as informações por região, por município. Mas a entrevista em si, ela não precisa ser dada dentro do domicílio, ela pode ser dada num local que for mais conveniente para o morador e para o entrevistado. Então, não precisa, a gente não orienta que os recenseadores entrem na casa de ninguém, né? Só tem algum espaço ali, alguma localidade, que seja ali que às vezes está numa região que está chovendo, muito sol. Então, só tem um local ali que permita ali fazer uma entrevista, que é uma entrevista rápida também, 3, 5 minutos, a maioria das entrevistas são feitas e terminam rapidamente. Vando, que tipo de pergunta que não vai ser feita, que as pessoas precisam ficar atentas, como dados bancários, algo do tipo, que saia dessa esfera que foi definida? Sim, a gente não pergunta os dados bancários, né? A gente tem um quesito do questionário que pergunta sobre a remuneração bruta do responsável da família, né? Tem um segundo modelo de questionário que pode perguntar para cada um dos moradores, mas é só uma remuneração bruta. Esses dados são sigilosos, o IBGE não compartilha com nenhum outro instituição, nem Receita Federal, nem nenhum outro órgão público. A gente tem esse compromisso de garantir o sigilo das informações, mas não pergunta dados sobre intenção de voto, não é nenhuma questão de dados sobre pesquisa de produtos mercados, basicamente o que vai cair no questionário, né? Vai cair sobre condições de moradia, escolaridade, idade, sexo, renda do responsável da família, como eu falei, e para 10% da população que responde um questionário maior, pergunta também sobre deslocamento para o trabalho, deficiência, nupcialidade, então a gente aprofunda alguns temas. Mas questão de dados bancários não está no questionário do IBGE mesmo. Pando, para finalizar, vai ser solicitado algum tipo de documento, quem está sendo entrevistado, para a pessoa também ficar atenta, não, esse documento é o RG, o CPF eu vou apresentar, mas se começar a solicitar algo diferente, eu já preciso ficar um pouco mais em alerta. Apenas CPF, a gente pergunta no final do questionário CPF, e eventualmente alguém pode pedir o RG só para confirmar a data de nascimento, caso o morador não saiba de cabeça, né? Eventualmente, às vezes, a pessoa tem dúvida sobre a data de nascimento, a gente pergunta ali só para confirmar a data de nascimento. Mas o único documento mesmo que a gente solicita é o CPF, lembrando que esses dados não são compartilhados com nenhum outro órgão público. Nada tem que ser assinado também, né, Wanda? Não, não precisa assinar, não tem essa obrigação de assinar o questionário no final, a gente sempre responde o que o informante passa, o que o morador passar para a gente, a gente registra, não tem nenhum tipo de verificação depois dos dados, a gente confia muito na sensibilização da população de querer responder o senso bem feito. Ótimo. Orientações bem dadas. Wanda, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Uma ótima noite para você.